Todo mundo queria alugar filme e a gente não vencia. Porque no começo era assim, eu era um amigo, depois o amigo do amigo, e a coisa começou a ficar séria. E começou locadora, omnivídeo locadora. Antes da gente chegar para a Bíblia, ficavam em filas esperando que a gente abrisse. Em cada esquina tinha uma locadora. Todo mundo queria assistir filme em casa. E eu desenvolvi um negócio de chapeira, de cartão de ponto. Daí começou o Videoclube. Aí eu comecei a me informar, falei, o que é isso? Betamax, VHS. Isso sim é legal. Estou em casa, sim, no meu estilo. O vídeo era o sonho da vida da gente. Eu só fazia isso. Eu acordava e dormia na locadora de vídeo. O mercado cresceu muito rápido, né? Porque o vídeo cassete passou a ser um equipamento que todo mundo queria ter em casa. Foi o paraíso na terra, assim. E aquela novidade... D.V.D. E as pessoas não acreditavam que ali cabia um filme de 120 minutos, né? Estavam acontecendo grandes assaltos em vídeo locadoras na madrugada. A nossa lei é a melhor de todas, só que ela não é cumprida, né? 3 por 5? 5 por 10? Eu acho que o mais importante da locadora era ter o contato humano, né? A magia estava num momento em que você despertava na pessoa o desejo daquilo que ela ia ver. Se eu tenho uma história muito legal, é gostoso ver. Passar essa emoção, fazer com que ele levasse aquele produto e conseguir se transferir para os outros num momento especial da vida dele. Porque o filme, o cinema te transporta para cada momento da tua vida. A ideia era ter 200 sócios em um ano. Nós chegamos no 200 antes de um mês. Eu cresci no meio de filme. Eu tenho amigos de até hoje que eu conheci na locadora. Se os jovens não quiserem saber como é que funcionou, como é que existiu, eu acho que eles estão perdendo tanto. Eu acho que eles vão perder muito. De saber um pouco da história, né?